Tá pensando em criar uma lojinha e não sabe quanto é possível lucrar com as vendas de bijuterias? Fica nesse vídeo que eu vou te esclarecer tudinho. Oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos começar sobre um tema que eu sei que muita gente tem dúvida. É sobre o quanto que é possível a gente lucrar com a loja de bijuterias, né? Vendendo miçangas. Muita gente quer começar a vender, mas não sabe se vai ter uma renda muito boa ou já tem uma lojinha e não tá satisfeito, né, com o que tá ganhando. Acho que pode mais. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre isso, sobre faturamento e lucro na loja de miçanga. Lembrando que tudo que eu vou falar nesse vídeo é com base na minha experiência com 4 anos de loja, né, vendendo bijuterias. Então fica comigo até o final do vídeo que você vai entender tudinho. Primeiro, quando a gente começa a vender qualquer tipo de produto sem ser pela internet, com certeza vai ser mais difícil de fechar vendas. Por quê? Vai ser muito trabalhoso você fazer a divulgação do que você tá vendendo sem ter um exemplo prático, né, pra mostrar para o cliente, pra quem você quer vender. Então você fala pras pessoas que vendem bijuterias, mas você só tá com uma aqui, as outras, seus outros modelos, você não consegue mostrar pras pessoas porque você sempre tem que tá carregando elas pra mostrar e assim conseguir vender. Foi isso mesmo que aconteceu comigo. Eu falava pras pessoas, né, que eu vendia miçangas e tudo mais. Só que eu não tava conseguindo fazer muitas vendas porque... Primeiro que o meu público era pequeno, né, porque eu só tava falando para conhecidos. Pra fechar uma venda era mais difícil e também eles ficavam meio confusos do que eu vendia, né, gente? Porque eu não tinha foto pra mostrar, não tinha um catálogo. Eu só falava que vendia miçangas. Tá, mas que tipo de miçangas? Como que você faz elas? Quais cores você tem disponíveis? Outra coisa que é muito importante é você ter um nome para o seu negócio, né, gente? Porque quando a gente começa a vender coisas à mão, isso é um trabalho também. Então a gente tem que dar um nome pra nossa marca. Eu acho importante. Porque assim os clientes conseguem gravar aquilo que você faz. Por exemplo, o nome da minha marca é Saria Miçangas, então todo mundo sabe que a Sara faz miçangas. E sempre quando as pessoas precisarem, né, comprar bijuterias, cadar de presente ou quer se presentear, sempre vai lembrar da minha loja e assim comprar comigo. Desde que eu criei a minha loja na internet, as minhas vendas aumentaram muito mais, gente. Isso é inegável. Óbvio, né, gente, com você pode ser diferente. Caso você não queira abrir nenhuma rede social, você consegue se vender. Mas como eu falei, né, gente, aqui eu tô dando as minhas dicas com base na minha experiência. Então se você quer lucrar muito, eu indico você abrir uma rede social para a sua loja. E mesmo que você ainda não deseje virar para todo o Brasil, né, ter esse trabalho, que não é um trabalho tão grande, eu acho que ainda vale super a pena você ter um catálogo ali dos seus produtos, né, a rede social com as fotinhos, pra você mostrar para todo mundo que você conhece, mesmo que seja só pela sua região, sabe? Eu acho que isso também pode ajudar para as pessoas gravarem mais ou menos acessórios que você faz. E, bom, quando eu comecei, eu não tinha nenhuma rede social, só falava para os meus amigos, conhecidos e familiares, e eu vendia os colares por 15 reais e por 0 por 7, tá? Eu também não tinha muita variedade de acessórios, então isso também dificultava o fechar pedidos, né? A galera sabia que eu vendia miçangas e me pedia, sei lá, um fone strap, mas na época eu não vendia fone strap, então eu acabava também perdendo a venda. Então vocês viram como é importante ter um catálogo para as pessoas saberem até quais tipos de acessório você vende? Só que aí entra outra coisa, como eu não tinha foto dos meus acessórios, a maioria dos pedidos que eu recebia era personalizado. Então era isso, eu vendia lá o colar branco por 15 reais. Assim, o meu faturamento nesse começo, gente, sem ter rede social, girou em torno de 80 reais. Assim, o faturamento todo, tá? De tudo que eu ganhei. Eu não descontei o que eu tinha investido no começo, né? Que isso também a gente tem que considerar. E com esse meu faturamento, qual seria o meu lucro, né, gente? Porque faturamento é diferente de lucro. Faturamento é tudo que você ganha, independente do que for. O lucro vai ser o que vai ficar pra você, né, gente? O nosso salário como empreendedora. Vocês acham certo eu tirar esses 80 reais pra mim no começo da minha loja? Só os 80? Pra mim, pra eu gastar ali no shopping. Seria meio errado, né, gente? Porque a gente tem que ter dinheiro pra investir mais peças e assim continuar vendendo e girando o dinheiro da loja. Esse foi o certo. E foi o que eu fiz, né, gente? Eu não gastei tanto dinheiro assim. Óbvio, ah, devo ter pegado os 20 reais ali. Mas o restante, eu realmente investi em nossos materiais. Depois que eu fiz esse investimento de materiais, a galera ainda não sabia muito bem o que eu estava vendendo. Comecei sim a receber mais pedidos, mas faltava material. Tipo, ah, eu quero nome tal. Aí faltava letrinha, eu tinha que comprar. Ah, eu quero esse entre meio de coração. Eu não tinha um entre meio de coração, então eu não vendia. A gente como empreendedora também tem que escolher o público que a gente quer vender. Tipo, quais materiais a gente quer ter na nossa loja pra se vender. Depois que eu decidi isso, o público da minha cidade ficou meio limitado pra eu conseguir alcançar mais vendas, né? Porque a galera já estava sabendo que eu vendia. Então não tinha públicos novos pra eu alcançar. Só tinha aqueles e aqueles não compraram comigo até então. E quando chegou nessa época, gente, eu lembro que eu fiquei tipo um a dois meses sem vender nada, tá? E também com o estoque parado, né, gente? Porque eu tinha que ter o dinheiro pra fazer investimento. Eu já tinha feito a primeira vez. E aí acabou que eu não tive mais vendas e eu fiquei sem o que fazer. Então eu falei, nossa, eu não posso deixar esse material parado aqui na minha casa. Foi aí que surgiu a ideia de eu criar uma rede social para a minha marca, né, gente? Ter o nome, ter os meus acessórios lá no catálogo, né? As fotinhas, todos os acessórios que eu já tinha feito. E também os que eu já tinha vendido, né? Porque a maioria era personalizada. Então eu sempre tirava uma fotinha e colocava lá na rede social. Os públicos novos que chegaram já estavam entendendo mais ou menos o que eu estava vendendo. Então isso é muito importante. Com a rede social eu consegui alcançar um público mais distante da minha região. Porque assim, gente, o público inicial era só aqui do meu bairro, né, gente? Conhecidos, como eu falei. Eu não falava com desconhecidos. Então com a rede social eu consegui alcançar outras pessoas mais distantes de outros bairros e tal. E aí eu comecei a fazer essas entregas, né? Em outro bairro, ali no metrô, em tal lugar. E eu também consegui gerar mais vendas, tá, gente? Então me ajudou bastante. Nessa época o meu faturamento passou de R$100, então eu já achei um valor bem bom, né, gente? Porque eu ainda estava iniciando, ainda estava aprendendo a vender. E aí eu lembro que eu tirei um lucrinho pra mim, óbvio. Eu tirei uns R$40. Só que eu acho que eu não deveria ter feito isso e sim mais investido pra loja, sabe? Eu acho que ainda estava muito cedo pra eu tirar esse valor. Isso também depende muito do seu caso, do que você está precisando, né? Tem gente que quer trabalhar com isso pra realmente comprar coisas. Ou criar lojinha que quer juntar dinheiro para algo específico, né, gente? Então cada caso é um caso. Pra mim, no caso, eu tirei esses R$40 pra ser meu salário, vamos dizer assim. Sabe? Que já era meio que uma recompensa do que eu estava trabalhando. Então, gente, continuei com aquele ciclo, pegando o dinheiro que eu estava faturando e reinvestindo na loja. Na época, como eu falei pra vocês, eu só vendia colares e pulseiras de miçangas. Depois eu comecei a investir em acessórios diferentes, como pingentes diferentes pra fazer brincos, né? Fazendo tornozeleiras também com gus, aquela coisa mais diferente pra Yana. Passou uns meses, né, gente? Uns seis meses, assim, de loja. Só estava entregando aqui pra minha região. Chega uma hora que também para, novamente, as vendas, né, gente? E a gente também sempre tem que estar de olho no que está acontecendo com a nossa loja. Eu senti que, realmente, não estava conseguindo atingir em públicos novos. Eu falei, cara, eu tenho que inovar. E aí, comecei a vender para todo o Brasil, depois de uns seis, sete meses de loja. Lembrando que, nessa época, eu já estava fazendo divulgação aqui no meu canal e também já estava produzindo conteúdo para o Instagram. Então, eu estava ganhando seguidores de outras regiões. Então, isso não foi uma ideia que eu tive à toa. Foi porque a galera já estava me pedindo. Eu já estava tendo mais pedidos de outro estado porque eles me conheciam pelos meus conteúdos, né, nas redes sociais do que pela minha cidade. Porque na minha cidade, meu público já estava meio limitado, entende? Depois que comecei a vender para todo o Brasil, né, eu faturei, assim, em torno de 500 reais ou até mais em alguns meses, dependendo. Continuei trabalhando com modelinhos fixos, né, criando novos acessórios. Mas eu também sempre falava para os clientes que eu aceitava personalizados. Então, assim, eu também conseguia lucrar muito mais porque eu não gastava tanto dinheiro só fazendo investimentos para a loja de novos materiais. Tipo assim, se o cliente quisesse um acessório diferente desse aqui que eu estou usando, por exemplo, eu fazia porque eu já tinha o material em casa. Então, fazer personalizado pode até ser mais econômico. Vocês viram que foi um caminho bem longo, tá, gente? De meses, assim, e sempre prestando atenção no que estava acontecendo na minha loja, se eu estava conseguindo vender, qual era o tipo de público que eu estava vendendo ali. Então, tudo você tem que estar meio que uma estudada, né, gente? Não é nada fácil, assim, mais de rosa. Você tem que se esforçar, né, para divulgar bem o que você está vendendo e ter constância. Porque se eu não tivesse constância, eu já teria desistido na primeira vez que minhas vendas abaixaram. Nessa época, eu já estava faturando mais, eu também tirei o lucro bom para mim, que foi a metade do valor, né, gente? De 250 reais. Não sei se aquilo foi muito bom para a minha loja, porque hoje em dia eu penso que a gente tem que ter o dinheiro para investir, o dinheiro para guardar da loja, né, para ser ali de emergência, e o nosso salário, que é o lucro, né, que fica para a gente. Nessa época, eu não tinha essa ideia. Para mim, era só o dinheiro de investimento e o dinheiro do meu salário. Então, acabava que eu não guardava dinheiro da loja. Se a gente fazer isso, às vezes a gente vai precisar de valor de emergência e não tem, né, para a loja. O investimento não é só miçangas que eu estou comprando aqui. São coisas novas, são acessórios novos, coisas novas. Eu lembro que nessa época, eu só usava fecho roxo, comecei a usar lagosta terminal para profissionalizar a minha marca. Então, foi assim, uma constante evolução. Tanto dos acessórios, eu estava produzindo melhor, da embalagem também mais chamativa. Depois dessa época que eu comecei a vender para todo o Brasil, realmente minhas vendas fluíram. Só que depois de um ano, mais ou menos, um ano e meio, eu continuei sendo constante, postando conteúdo nas redes sociais, tanto aqui no canal e no Instagram. Estava, assim, ganhando muitos seguidores mesmo. E chegou a época, gente, que eu não estava nem mais conseguindo administrar o tanto de mensagens que eu estava recebendo. Sim, isso aconteceu. As minhas vendas começaram a abaixar, não pelo interesse das pessoas, e sim porque eu não estava conseguindo responder todo mundo pela alta demanda. Eu não conseguia ficar online 24 horas por dia para estar fechando o pedido. Às vezes, chegava pessoas que conversavam muito comigo e me mandavam muito mensagem, queriam saber valor, tamanho, frete. E aí, no final, para me pagar, ela não me pagava. Então, acabava que isso me atrapalhava também. Por quê? Eu tinha outras pessoas para responder. Então, eu gastava tempo respondendo uma pessoa para, no final, ela não fechar pedido comigo. E aí, eu perdia meio que o cliente que estava esperando a minha resposta e realmente queria fechar o pedido. Nessa época, eu me esforcei muito para tentar responder todo mundo, mas realmente não estava conseguindo. Vocês têm que entender também que o cliente tem pressa. Então, se você demora, sei lá, uma hora para responder, provavelmente ele já vai desistir da compra. Nessa época da minha loja, eu resolvi criar um site para ver se facilitava a minha vida. Eu também estudei bastante antes de criar o meu primeiro site, porque realmente não sabia de nada, né, gente? Quando a gente fala assim, acha que é um negócio muito complicado e muito caro, mas não é. Cara, foi um alívio eu ter criado esse site, porque, por exemplo, essas pessoas que não querem fechar o pedido com você, mas querem saber algumas informações sobre a sua loja, elas vão ver pelo site, porque o site vai estar lá tudo explicadinho para elas. Então, assim, gente, realmente foi uma salvação para mim. Então, como vocês viram, a coisa que fez mais diferença na minha trajetória foi ter criado um site. Então, se você está começando e não sabe quais investimentos certos fazer no começo da sua loja, gente, crie um site. Vou estar indicando para vocês testarem uma plataforma que eu estou usando esse ano, que é a Nuvem Shopping, gente, uma plataforma completa onde você consegue criar a sua loja lá dentro, né, colocar a sua marca, ter sua loja virtual, seu site, seu catálogo. E lá a gente consegue ser muito independente, fazer tudo sozinho. Então, eu cadastro meus produtos, coloco estoque, tamanho. Lá também é bem mais fácil da gente vender para todo o Brasil, porque quando o cliente entra no seu site, ele mesmo consegue calcular o frete dele. Então, ele vai decidir se vai fechar a compra ou não, porque ele já vai estar sabendo de todas as informações possíveis. Quando eu fechava pedido pelo Instagram, né, que era feito pelo direct, o cliente tinha que me mandar o endereço dele para eu calcular o frete para ele e depois eu mandava. Então, tudo isso demorava, gente, para eu fechar o pedido. E, às vezes, o frete saia muito caro, o cliente não queria pagar. Outra coisa muito legal, gente, que muita gente não se liga é nas formas de pagamento. Naquela época, eu só aceitava o quê? Pix e depósito bancário, né, gente? Hoje em dia, ninguém vai mais numa lotérica fazer depósito. Tudo é no Pix. Muita gente gosta de fazer compras online comprando no crédito. Então, você ter num site, os clientes conseguem comprar com você pelo boleto, pagar o boleto lá dentro do aplicativo, pagar no cartão de crédito para vir mês que vem ou até no Pix também. Então, facilita muito a nossa vida de empreendedora e a vida do cliente que está desejando sua peça. Lá na plataforma da Nuvem Shop tem outras funcionalidades super legais que ajudam muito, né, a gente que é empreendedora e que faz tudo sozinho. Eu estarei deixando um link aqui na descrição onde vocês conseguem testar a plataforma da Nuvem Shop por 30 dias grátis sem pagar nada. E após esse período você consegue ganhar 25% de desconto na sua primeira mensalidade do site. Lá na Nuvem Shop tem vários planos e o que eu mais indico para você que quer começar a otimizar as suas vendas é pegar o plano essencial que custa R$59,00 por mês. Como vocês podem ver aí na tabelinha comparando os planos, esse plano, por mais que seja o mais barato, dá um suporte incrível para a gente. Usando meu desconto, gente, esse valor de R$59,00 sai apenas por R$44,00 a sua primeira mensalidade. Então tá valendo super a pena. E se vocês não sabem, aqui no canal eu já fiz um tutorial passo a passo de como criar um site lá na Nuvem Shop eu expliquei todas as funcionalidades e as vantagens de criar um site lá por dentro da plataforma. Então se vocês quiserem entender melhor, assistam o vídeo que eu vou estar deixando o link dele aqui na descrição e aqui no card também. Por fim, a gente tem mais uma funcionalidade da Nuvem Shop que assim, você vai conseguir alcançar muito mais vendas que é fazendo integrações com marketplaces. Marketplaces, nada mais, nada menos que Mercado Livre, Shopee. Lá dentro da Nuvem Shop a gente consegue integrar o nosso estoque, o nosso catálogo com a Shopee, por exemplo. E daí a gente consegue vender por duas plataformas diferentes, tanto no site oficial, que é da sua loja, e tanto dentro da Shopee. Porque desde o começo do vídeo eu tô falando pra vocês que é importante a gente alcançar novos públicos. Então quando a gente tem um site ali, eles só vão conseguir achar o nosso site por meio de conteúdos na internet, você chamando a atenção deles pra depois acessar o seu site. A Shopee é diferente porque já tem muitas pessoas que tem o aplicativo baixado, vai lá rolar a tela, e o seu produto pode aparecer pra esse público que nem te conhece, eles conhecem ele dentro do aplicativo e também já pode fechar uma compra com você. Outra coisa muito legal também da gente ter essa integração, eu tive um problema em ter organização no estoque. Você tendo um site e vender pelo direct, pode acontecer de você fechar uma venda que você tenha apenas um produto, por exemplo, um colar desse modelo, e aí você fecha o pedido nas duas plataformas, que é pelo direct no Instagram, o cliente ele te pediu, já te pagou, e aqui no site ele também comprou o mesmo acessório que você deixou lá, um em estoque. Então assim, vai ter esse problema, você vai ter que cancelar algum pedido e vai perder o seu lucro também. Então quando a gente tem essa integração, a gente também consegue fazer vendas por dois lugares diferentes, você não precisa ficar dependente do seu direct ou WhatsApp da loja pra ficar ali 24 horas por dia respondendo os clientes, porque você já vai ter duas formas, né, pra alcançar novos públicos. O seu estoque vai ser apenas um, então se você tiver apenas um modelinho desse colar no seu estoque e uma das pessoas fizer a compra primeiro no seu site, esse acessório vai estar esgotado automaticamente na Shopee. Então gente, hoje em dia a minha renda é bem alta vendendo miçangas, né gente, mas vocês viram que não foi uma coisa fácil, foi com muito esforço, dedicação, paciência. Já teve épocas que eu faturei mais de mil reais, né, então também consegui tirar um lucro muito bom pra mim e acredito que vocês também conseguem ter o mesmo resultado que eu. Então vocês viram nesse vídeo que é possível sim faturar bastante vendendo miçanga. Se você tá sentindo que a sua lojinha tá meio parada, gente, essa é a hora de abrir o seu site lá na plataforma da Nuvem Shopping. Lembrando que o link vai estar aqui embaixo na descrição, que vocês conseguem testar a plataforma por 30 dias grátis, gente, isso é muito tempo, vocês conseguem puxar tudo da plataforma e após isso vocês não conseguem desconto usando o meu link, né, que é 25% no valor da sua primeira mensalidade. Por hoje é só, se esse vídeo te ajudou não esquece de deixar o like, vai me ajudar bastante também, se inscreve no canal pra não perder mais nenhuma dica de empreendedorismo e ativa o sininho de notificações pra toda vez que eu postar um vídeo novo você vem correndo assistir. Então é isso, um beijo e até a próxima. Tchau!